Segunda semifinal da noite, Atlético Acreano e Independência. Advan bate a falta direta e obriga o goleiro máximo a tirar de soco. Cobrança de falta de Jackson para a área do Atlético. Se é o desvia do primeiro lance e quem completa é a Elenilson de cabeça. Deixando lá na rede, Independência 1, Atlético 0. Comemoração do Tricolor. Confira outra vez a cobrança de falta. O Ciel desvia, o Elenilson completa e o goleiro máximo escorrega. Agora Jackson bate o escanteio. O goleirão máximo corta errado, acerta a cabeça de pé de ferro que acerta a bola e faz. Independência 2, Atlético 0. A comemoração é dos jogadores, mas o pé de ferro fica caído na área. Vamos ver de novo a cobrança do escanteio do Jackson. O máximo é muito alto, principalmente quando estica os braços. Mas o pé de ferro acertou a bola e o máximo acertou a cabeça do jogador. E é 2 a 0 para o Tricolor. Josi lança Gessé, que entra por trás da zaga e chuta para fora. Agora Tragodara fica com a sobra, mas chuta também para fora. Leonardo toca para Gessé, que fica na frente do goleiro e chuta para a defesa de Thiago. Aos 46 minutos, Gessé toca para Josi, que livre na área só escora. Para diminuir no placar, Independência 2, Atlético 1. Confira outra vez. O Gessé recebe na esquerda, rola para o meio. O Josi chega e deixa na rede. Vem o segundo tempo. Josi bate a falta para a área. Otávio quase marca contra. Agora Josi limpa o lance e chuta forte cruzado, levando o perigo. Mais uma vez Josi. Ele entra na área, tira do goleiro com categoria. Mas quando bate, vai no travessão, perdendo uma ótima oportunidade de empatar o placar. Esse aí. Vamos ver de novo. Olha só o Josi, entra na área, tira do goleiro, bate de pé direito e vai no travessão. O tricolor responde com o Maurinho, que faz o cruzamento rasteiro. Elenilso pega bonito de primeira e grande defesa do goleiro ao máximo. Mais uma vez Josi para o Atlético. Ele recebe na frente e chuta fraco. Agora Josi limpa o lance e chuta cruzado. Thiago desvia para escanteio. Matheus entra no jogo, recebe de Tragodara na direita, faz o cruzamento para trás. E quem chega é o atacante Ailton, deixando na rede. Atlético 2, Independência também 2. Olha a comemoração do time do Galo. Confira outra vez o Tragodara, toca para o Matheus. Ele é rápido, faz o cruzamento para trás e o Ailton escora para o gol. Elenilso ainda aproveita a falha da zaga do Atlético, bate e a bola vai na trave. Final de jogo, Atlético 2, Independência também 2. O time saiu perdendo de 2 a 0, duas falhas aqui da parte defensiva. É muito difícil você sair atrás, você corre o dobro. O nosso time é jovem, é jovem, mas sente, sente a correria. E fizeram 2 a 0 e graças a Deus nós corremos o dobro para conseguir esse empate. E agora é pensar no domingo porque só a vitória interessa para o Atlético, né? Com certeza, só a vitória interessa para o Atlético. Com certeza, sabemos que se nós ganharmos, com certeza estamos classificados para a Série D. Nós perdemos muitos gols, você não pode perder 8 oportunidades na cara do gol. Então, isso aqui é uma semifinal de campeonato e durante toda a competição isso aconteceu e não pode acontecer. Nós temos que fazer os gols para termos tranquilidade para jogar. Mas a equipe jogou muito bem ainda o segundo tempo, teve a oportunidade ainda de virar o jogo. Perdemos ainda alguns gols ali, fora os que fizemos. E agora vamos para a segunda partida. É uma pressão grande, o Atlético é uma grande equipe, vários jogadores que substituem, o time evolui. Nós temos um elenco menor, mais restrito e muita contusão também, né? A resistência, por exemplo, o Amaral está voltando a uma contusão longa, demorada, para curar. Saiu um bom bagaço, assim como outros saíram também, a gente tem que trocar. O Thiago está jogando um sacrifício, mas não é agora que a gente vai jogar a toalha, não. Agora nós temos que ir para cima, temos que recuperar o pessoal e voltar domingo. O empate é nosso, a gente saiu na vitória aqui. Se não tivéssemos feito os dois gols, nós teríamos sempre perdendo o jogo. Nós fizemos dois gols e não seguramos o resultado de vitória, mas alcançamos o empate que nos interessa. Domingo, então, decide isso tudo, né? É, domingo, é para um lado ou para o outro, mas qualquer um dos dois que passar merece. Fizeram boas campanhas e são as equipes que ninguém acreditava muito. Eu acho que a independência está cumprindo a sua parte. Eu estou satisfeito e estou feliz. Só lamento o estado atlético dos jogadores, que a maioria sai com câmbio, sai machucado em função do estado atlético deficiente, porque o preparo físico não está à altura do campeonato. O estudo tem que ter começado muito atrasado e agora são muitos jogos em cima do outro, todos decisivos. O estresse, a tensão e tudo isso junto provoca as contusões. Mas, se Deus quiser, domingo, com o retorno do Alain, o Amaral se recupera, que se é o sol com câimbra, a gente já de armar a equipe e manter o resultado de empate para nós serve.